Me machucar, transborda no meu coração Só amor, desde o momento que eu te vi Não pude acreditar, mas se eu não conseguir Vem me amar, várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado